Como fazer uma maquiagem para quem não sabe se maquiar e por que usar um tônico, Jéssica? E aí você começa a espalhar, a base não fica bonita, né? Não desliza na pele. Isso você vai acabar realçando mais ainda a olheira, um truquezinho que faz toda a diferença. O contorno você vai marcar aqui, ó, na altura pra baixo, senão você vai aumentar mais ainda o seu nariz. Então fica esse pontinho aqui de luz e parece que o nariz é mais empinadinho. Se você não tiver um duo de sobrancelha, pega qualquer... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, gente, dei chapinha, não gravei pra vocês, mostrei lá no meu Instagram. Quem viu, viu, enfim. Eu tava com preguiça, gente, tava no meu dia off, então não gravei pra vocês. Mas sim, estou de chapinha aqui. Já tem tudo vídeo de chapinha? Vocês sabem como dou chapinha no meu cabelo. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma maquiagem para quem não sabe se maquiar. Então se você tem dúvidas sobre maquiagem, não sabe nada sobre maquiagem, como fazer uma maquiagem boa. Então é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Se você já gosta, já deixa o joinha pra ver aqui embaixo, se inscreve no canal, vai fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscreveu, seja muito bem-vinda. E me acompanha também lá no Instagram, Jessica Mello Oficial. A gente fica juntinha, coladinha. E vocês iam saber, ó, que eu dei chapinha no meu cabelo já tem dias, dias, minha gente. Me acompanha lá no Instagram que vocês sabem de tudo antes. E vamos lá pra nossa maquiagem. Tô com a pele limpa. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, pelo amor de Deus, lavem o rosto de vocês. Tirem a maquiagem, isso faz muita diferença. Pra você também tá com a pele sempre limpa, bonita e não ter acne, tá? Então limpa bem o seu rosto, tira a maquiagem, usa um sabonete facial indicado, né, adequado pra o seu tipo de pele. Adquire aí um sabonete facial se você ainda não tem. Isso precisa fazer parte da sua rotina e faz parte da sua rotina de maquiagem também. Antes de se maquiar, limpe bem o seu rosto com um sabonete facial. Depois disso eu vou pegar um tônico, eu tô até pegando um produtinho bem baratinho aqui, que é esse da Ruby Rose. E ele é maravilhoso. Por que usar um tônico, Jéssica? Gente, sim, eu não sou profissional, assim, formada em maquiagem, mas eu aprendi muita coisa. É só de assistir, consumir conteúdo sobre isso. Então eu aprendi muita coisa sobre maquiagem. Então eu vou repassar aqui pra vocês o que eu sei, tá bom? O tônico vai limpar mais profundamente a sua pele. Eu pego um disquinho de algodão aqui. E vai controlar a oleosidade. Faz diferença, assim, na durabilidade da maquiagem também. Não é só a cara não. Meu, gente, puxa aqui também, ó, pra linha do pescoço, pra limpar direita. Depois do tônico, a gente vai pro hidratante facial. Sim, mesmo que você tenha pele oleosa, você precisa aplicar um hidratante facial, porque ele vai fazer toda a diferença. Vai hidratar a sua pele. A pele precisa ser hidratada, mesmo sendo oleosa. E até pra controlar a oleosidade da sua pele, entendeu? Então você precisa hidratar. Não precisa ser um produto super caro. Eu amo esse aqui da Vichy, mas ele é mais caro. Ele é um hidratante, mas ele é mais caro do que os comunsinhos. Por exemplo, tem esse aqui da Ruby Rose, que ele é bem mais baratinho, que também é muito bom dessa linha da Ruby Skin. Esse aqui é um sérum facial. Ele tem proteção, ele vai hidratar a pele. E esse aqui também faz a mesma coisa, só que ele tem ação rejuvenescedor e tal. Então ele tem umas coisinhas a mais aí, por isso que ele é mais salgado. Mas você vai no que o seu bolso der, entendeu? Se você puder adquirir um desse, invista, que vale muito a pena. Se não, um baratinho também faz toda a diferença. Com certeza vai fazer o efeito. E é o baratinho que eu vou usar aqui hoje. Vou usar esse aqui pra vocês verem que a maquiagem também fica muitíssimo bonita. E esse aqui é muito bom pra pele oleosa, que ele seca muito rapidinho. Dá uma espalhada e depois vai puxando assim na pele. Puxa pro pescoço assim, depois puxa assim. Vou fazer no lifting, aprendi. E aqui também, ó. Você vai puxando e subindo pra dar aquela esticadinha assim na pele, tá? Enquanto ele ainda está molhadinho. Já tá secando, ó. Ele seca muito rápido. É questão de segundos mesmo. E agora sim que sua pele está pronta para receber a base. Esse é um passo que faz total diferença. Se você tá fazendo a maquiagem pela primeira vez na vida, aí você vai direto, taca logo a base. E aí você começa a espalhar. A base não fica bonita, né? Não desliza na pele. Não dura tanto tempo também. Isso é falta de preparação da pele antes da maquiagem. Pra receber a maquiagem. Então faz diferença sim. Prepare bem a sua pele. Limpe, tonifique e hidrate pra poder começar a maquiagem, a base de fato, né? Vamos para a base. Você pode optar, se você for mais básica ainda, por um protetor solar com cor. Porque não é muito bom. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de protetores solar com cor. Que protegem a nossa pele, mas também fazem aquela camadazinha assim, aquela leve cobertura. Então se você é mais básica mesmo, eu te digo um protetor solar com cor que vai ser muito útil pra você. Mas hoje eu vou aplicar a base, tá? A base que eu uso é essa aqui da Boca Rosa. A minha é na cor dois anos atualmente, porque eu tô pálida, né? Porque depois eu fico mudando aqui com as bases. Você tem que ter duas bases, pelo menos duas, pra você misturar. Tá? Não precisa comprar duas já agora. Mas no verão você vai ter uma cor. E no inverno, ou no tempo chuvoso, como no Nordeste, você vai precisar de uma base mais clara, porque você não vai levar tanto sol. Então sua pele vai ficar um pouquinho mais clarinha. E com duas bases você pode misturar elas pra poder chegar no tom ideal da sua pele. Ou usar uma mais clara, uma mais escurinha, entendeu? Duas bases é o ideal mesmo. Pra aplicar a base eu usava por muito tempo o pincel, mas ultimamente eu tô usando muito a esponjinha. E eu acho mais fácil pra quem tem dificuldade de passar a base uniforme na pele e tal, fazer mais rápido, enfim. Eu acho que o acabamento da esponjinha, ele fica muito melhor. A minha tá podre aqui, ignorem, tá? A minha é da Mariana Saad, a Flat Blend. E ela é muito boa, ela passa a espalhar muito rápido na pele e deixa um acabamento bem melhor. Então eu indico pra você que não sabe se maquiar direito, não sabe espalhar direito a base com o pincel, o acabamento da esponjinha, ela é muito boa pra você, pra facilitar a sua vida. Então eu vou espirrar a base aqui. Aí você começa a depositar assim, ó. Vai no rosto todo, se você conseguir espalhar rápido, ou vai só na metade do rosto, depois vai passando do outro lado. Eu gosto de ir de vez logo. Dá uma depositada assim ao redor da pele e depois você vai ir sempre dando batidinhas, tá? Essa é a maneira que você vai conseguir aplicar melhor o produto pra ter um resultado melhor também, pra pele ficar bem bonita, bem polida. Porque quando você esfrega muito a esponja e coloca muita força, você acaba tirando o produto daquele lugar. Então dando batidinhas você evita isso. E aquilo que eu falei, ó, puxa o produto aqui pra baixo também, pra não ficar aquela linha marcada entre o seu pescoço e o seu rosto. E olha só como fica bonita a pele polida, tá brilhosa, sabe? Essa é uma base mate, mas aí minha pele não fica com aquele aspecto estranho de base carregada no rosto, sabe? Por quê? Porque eu hidratei, eu preparei... Eu preparei e é bom, né? Eu preparei a minha pele antes pra receber a base. E agora vamos pro corretivo. O corretivo tem que ser um pouquinho mais claro do que o tom da sua base. Por quê? Porque você quer corrigir, você quer realçar. Então tem que ser um tom, pelo menos, mais claro do que o tom da sua base. A sua base tem que ser o tom da sua pele real. De fato, não pega um tom mais claro, nem um tom mais escuro, tá? Tem que ser o tom da sua pele. O corretivo que eu tô usando, gente, tô apaixonada por esse corretivo. Nunca tinha comprado ele, agora eu tô amando. Tava numa promoção, aí eu comprei que eu não sou besta, né? É aquele Instant Age da Maybelline. E ele já vem com essa esponjinha aqui em cima, ó, que facilita muito a vida da gente na hora da aplicação. Se você não tiver um assim, tiver só com o aplicador, você faz a mesma coisa que dá certo. A mesma coisa que eu vou ensinar aqui. Ao invés de você fazer isso aqui, ó, dar batidinhas aqui. Ai, minha olheira é aqui. Pronto, passei o corretivo. Isso, você vai acabar realçando mais ainda a olheira do seu olho do que ajudando a iluminar o seu rosto. Preste atenção, do jeito certo, ó. Você vai fazer feito um triângulo invertido aqui, ó. Como se fosse um Vzinho também. Desse jeito que você vai aplicar o corretivo, você vai iluminar. Vou espalhar aqui também com a esponjinha e vocês vão ver a diferença que dá. Dá pra vocês entenderem que aqui tá marcadinho até a minha bolsinha d'água, tá vendo? Aqui tá bem aberto, tá bem vivo, tá iluminando o meu rosto, ó. Ele camufla bem melhor. Eu até arrasto pro olho aqui e ele camufla, ele camufla bem melhor do que se você fizer só uma linhazinha aqui. Então faz isso, tá? Como se for aplicar o corretivo, faz um triângulo invertido, um V, sei lá. Vou aplicar um pontinho aqui no queixo e aqui no nariz, para iluminar também. Essa tecnicazinha que eu apliquei aqui no queixo e no meio do meu nariz é pra iluminar. Meu queixo, ele é bem pequenininho. Eu tô dando uma aplicadinha aqui de corretivo pra ele dar uma iluminada. E aqui no centro do nariz é pra gente fazer o contorno, que eu também já vou explicar, que é muito fácil de fazer. Mesmo que você não entenda nada de maquiagem, você vai conseguir fazer. Pó chegou a hora dele, eu vou usar o meu aqui, que tá no resto do resto. Minha gente, eu tenho que comprar pó. Também é o pó da Boca Rosa, eu gosto muito dele. Ele segura muito bem a maquiagem, ele sela muito bem, então eu amo. E é um pó solto, tá? Existe o pó compacto e o pó solto. O pó compacto, acho que vocês sabem, né? Ó, esse aqui é um pó compacto, então você tem essas duas opções. Eu gosto do pó solto, porque eu acho que dá um acabamento mais bonito, ele é bem fininho, então eu curto mais. Fica da sua preferência mesmo. Pra pegar ele, vocês viram, né? Eu dou batidinhas assim de cabeça pra baixo, e aí ele fica o pozinho aqui, ó. Aqui na tampinha que você vai tirar pra usar. Eu também aplico com a esponjinha, como eu falei pra vocês. Eu uso essa parte aqui de baixo dela pra poder aplicar o pó. E nesse momento, um truquezinho que faz toda a diferença é você dar uma olhada aqui no seu rosto novamente. Principalmente na área dos olhos e minha que sempre marca de novo, ó. Aqui na pálpebra começa a ficar uma linhazinha, né? Porque é oleosa. Então eu vou, passo a esponjinha antes de vir com o pó. Porque o pó vai selar e vai fixar onde ficou a linha, né? Onde ficou a basezinha. Então você vai dar uma batidinha de novo pra deixar a pele bem lisinha pra poder receber o pó. Depois eu venho com um pincel assim, gordinho, ó. É um pincel bem fofo, tá vendo? É um pincel de pó. Esse aqui é da Macrylan, então é um pincel bem baratinho pra você comprar. Essa marca é muito boa de pincel, Macrylan. E eu vou, ó, só varrendo aqui, tirando o excesso do pó. Pra ficar tudo bem uniforme. Sem mistério. Não tem nada aqui no pincel, tá? Eu só tô varrendo o excesso. Agora vamos pro contorno. Eu vou usar esse contorno aqui, que é da Bruna Tavares, na cor Choco Dreams. E um pincelzinho menor. Não é um pincel tão gordo, mas ele é fofinho, tá vendo? Eu não tenho a marca dele aqui, gente. Eu comprei em alguma feira de beleza. É uma réplica de algum pincel aí. E ele é assim, ó. Ele é mais gordinho. Porém, ele é menor do que esse pincel de pó que eu mostrei pra vocês aqui, tá vendo? Pincel de pó é enorme. Ele é metade, quase metade, né? Do pincel de pó. Ele é muito bom porque você já vai esfumando o contorno junto. Eu gosto muito de pincéis assim pra fazer o contorno. Aí eu dou batidinhas aqui, ó. Se você não sabe, você pega menos e vai só depositando aos poucos pra chegar no nível ideal pra sua pele. O contorno você vai marcar aqui, ó. Na altura da orelha tem um ossinho bem aqui, ó. Faz assim com o rosto que você vai sentir. Tem um ossinho aqui. Essa é a região que você vai colocar, vai aplicar o contorno. Mas cuidado. Não chega muito pra baixo aqui, senão você vai arrear o seu rosto. Bem nordestino essa palavra. Você vai arrear mesmo a sua pele, sabe? Você vai ficar caída. Então não vai fazer um efeito legal. Então você tem que delimitar pra subir mais um pouco esse contorno. Não muito pra cá, tá? Mas mais um pouquinho pra ele não ficar muito baixo. E aí eu vou dando batidinhas também, assim. Eu acho melhor do que ficar arrastando. Então eu dou batidinhas. Eu também até chego perto da bochecha, que dá um efeito legal. Eu gosto. Subo também aqui nessa região pra dar um efeito mais bronzeado na pele. Tá vendo que ainda tá clareou? Eu posso pegar mais produto. Então você vai aos poucos fazendo isso pra você ver aonde é o ideal. Pronto. Contorno feito. Parece até um blushzinho. Eu adoro esse efeito. Fica meio bronzeado, sabe? Eu amo. E aí se você não tiver um pincelzinho pra fazer o contorno no nariz, você pode pegar o seu pincel de contorno e apertar ele bem muito, assim, ó. Com as unhas. E ele vai ficar mais fininho. Aí você pega o mesmo produto aqui, ó. Pega bem pouco pra você ir medindo, tá? E aí pra fazer o contorno no nariz é muito simples, gente. Você só vai aplicar na lateral aqui do nariz. Mas não pode aplicar muito pra baixo. Senão você vai aumentar mais ainda o seu nariz. Então quanto mais fininho, mais perto aqui do centro do seu nariz, mais fininho o seu nariz vai ficar. Então você vem aqui, ó. Já depositou. Só tô esfumando aqui agora. E vai com a mão leve. Pra você não arrancar a base aí. Vou dar mais uma batidinha com ele apertadinho também. Faço o outro lado aqui. Vou na pontinha porque meu nariz é meio arriadinho também aqui, ó. Então eu aplico uma sombra aqui na bordinha dele, na ponta, pra ele subir um pouquinho mais, ficar iluminado essa parte aqui no meio. E tá super suave esse contorno, ó. Não tem jeito de você errar. É só você dosando. Vai aplicando bem pouquinho que você vai ver que dá certo. O ideal mesmo é você usar um pincelzinho assim, ó. Mais fininho e gordinho também, porque ele já vai esfumando. Eu acho o melhor efeito. Pra quem não sabe se maquiar, é melhor um assim. Porque você já esfuma junto e fica mais prático. Se você não tiver um pincelzinho fininho, você faz esse truque aqui, apertando o pincel de contorno maior, que dá certo também. Agora eu vou finalizar a pele com algumas coisas que se você não preferir, você não precisa usar. Como iluminador. Eu amo esse aqui. É o iluminador da Bruna Tavares, o Golden. Eu adoro, acho que dá um efeito muito bonito na pele. Não é difícil de usar. Vou pegar um pincelzinho vassourinho assim. Se você não tiver, você pode aplicar até com o dedo. Você pode aplicar com o pincel de esfumar assim também, ó. Pode ser um pincelzinho bem gordinho desse aqui de esfumar, que vai dar um efeito bem bonito. Enfim, você tem várias opções, tá? Vou pegar esse vassourinho aqui que eu gosto muito. Passo duas vezes. E você vai aplicar nessa região aqui, ó. Entre o olho e o contorno. Então é um pouquinho mais em cima, ó. Nessa área aqui. E aí eu puxo ele um pouquinho aqui pra frente do rosto. Por quê? Quando eu tiver de frente, ele mostra esse iluminado, esse glow aqui. Olha como fica bonito. Ai, eu amo iluminador. E aí você também pode aplicar aqui no nariz, pra dar aquele efeito maravilhoso. Eu também vou pegar meu pincel fininho pra aplicar já no olho. Pega um pincelzinho de esfumar, só que esse não é tão gordo, ó. Ele é mais fininho, tá vendo? Se você não tiver, de novo aplica com o dedo. Eu não tô conseguindo aplicar com o dedo, porque eu tô com a unha muito grande aqui. Então não dá. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do produto, tiro o excesso. E vou passar no nariz primeiro, pra vocês verem como é que fica, ó. O meu, ele é baixinho, né? É arriadinho, como eu falei. Então eu aplico um pouquinho aqui, mais pra cima, o iluminado. Fica esse pontinho aqui de luz e parece que meu nariz é mais empinadinho. De novo, com o mesmo pincel, pego mais produto aqui. E essa é uma maquiagem mais fácil da face da terra. Pego o iluminador e ilumino o cantinho dos olhos aqui, ó. O cantinho da lágrima. É essa partezinha aqui do olho, ó. Se você tem um olho gordinho, pequenininho, gente, isso é muito bom. Faz toda a diferença. Abre o olhar, te dá aquela cara de viva, sabe? E vou aplicando até eu ver que isso tá suficiente. Depois a gente vai finalizar o olho. Falta só duas coisinhas bem simples. Eu vou fazer a sobrancelha primeiro, tá? Eu tenho esse pincelzinho aqui, que vocês sempre perguntam quando eu mostro. É um pincelzinho de escovinha, tá? Bem básico, bem simples. Eu só entorto ele assim, ó. Pra ficar nesse ângulo aqui, pra eu pentear a minha sobrancelha. Vou dar uma babadinha aqui. Pra eu tirar o excesso de produto que ficou aqui em cima da minha sobrancelha. Quando a gente passou base, pó e tudo mais. E também pra você pentear a sua sobrancelha, né? Pra ela ficar toda certinha, pra gente poder preencher. Tem muitos produtos legais hoje em dia pra você corrigir a sua sobrancelha. Tem o lapizinho, né? Delineador de sobrancelhas, que eu gosto muito. É muito prático. Mas tem alguns que você precisa dosar pra usar. E como eles têm uma coisa de fixação muito forte, você precisa saber como você tá fazendo bem direitinho mesmo, pra você não errar. Senão você vai passar e não tem como tirar mais pra corrigir. Então eu indico pra quem tá começando na maquiagem, usar sombra, tá? Então, uma sombra marrom. Existem kitzinhos também de sobrancelha. Esse aqui, gente, esse aqui é maravilhoso. E é muito barato, tá? Essa marca aqui, City Girls. Então procura aí. A sombra para sobrancelha, essa é a cor número 2. É um duo maravilhoso pra sobrancelhas. E ele é muito fácil de usar. Você consegue corrigir também se você fizer alguma besteira. Então é muito bom pra quem tá começando. Esse aqui veio com um pincelzinho, mas eu já perdi. Ele é muito pequenininho, mas eu prefiro um pincel maior. Então eu tenho esse pincel aqui. E ele é chanfrado, ó. Tá vendo? Ele vai na diagonal. Ele tem um corte assim na diagonal. E ele é bem fininho, ó. Esses pincéis são perfeitos pra poder preencher a sobrancelha de forma bem precisa mesmo. Exata pra ficar bem bonita. E aí você faz o seguinte. Você só vem aqui, ó. Pega um pouquinho de produto. Eu saio misturando os dois lados. Tira o excesso. Pra não ficar cheio de pó na sua cara. E vai depositando, respeitando o desenho natural da sua sobrancelha. Se você não sabe fazer um design de sobrancelha, só respeita o desenho dela e vai preenchendo. E isso faz sim, gente. Toda a diferença na maquiagem, tá? Uma sobrancelha preenchida. Porque dá aquela harmonizada assim, sabe? Não precisa fazer aquele exagero daquela sobrancelha super desenhada, marcada e tal. Mas só de você preencher um pouquinho com a sombra, já vai ficar bem harmônico. Fica bem mais bonita a maquiagem. Faz diferença sim. Se você não tiver um duo de sobrancelha, pega qualquer sombra marrom opaca, tá? Sem brilho. Que você já vai conseguir fazer esse efeito também. Olha aí, sobrancelhas preenchidas e bem natural. Não tá aquela coisa super marcada. Lá no meu Instagram tem ensinando como eu faço a minha sobrancelha em casa. Como fazer um truquezinho pra você conseguir fazer o máximo possível perto de um design de sobrancelha. Então me segue lá no Instagram, Jessica Mello Oficial. Que vocês vão ver lá na abazinha de destaques que fica no perfil. Você já vai ver lá, sobrancelhas. Então é só clicar lá que você vê o passo a passo, tá bom? E agora vamos finalizar a nossa maquiagem. Vamos finalizar o olho, né? Fica de sua preferência o que você quiser fazer. Mas eu vou fazer uma maquiagem aqui bem simples. Que dá um charmezinho, sabe? Vou pegar um pincel de esfumar. Pincel de esfumar é vida, gente. E vou pegar uma paleta de sombras aqui, básica. Essa aqui é a paleta Nine Shades da Mariana Saad. Vou pegar esse tom aqui de marrom. E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. No olho todo aqui, assim, ó. Sem mistério, ó. Eu só deposito e vou esfumando, ó. Tá vendo? No esfumar você faz assim, ó. Os movimentos circulares, ó. Feito uma bolinha aqui, ó. Nesse ossinho também, ó. Tem um ossinho aqui no olho. Isso aqui é seu côncavo. Então você chega no limite dele aqui, ó. Na altura dele você esfuma e pronto. Aí se você preferir, você pega mais um pouquinho da sombra marrom. Faz mais uma camada. Marca mais aqui no côncavo. Se você já for mais espertinha aí. Você vem mais e deposita só aqui, ó. Nessa região aqui, que é o ossinho, tá? Você aplica só aqui e fica fazendo esse movimento circular de bolinha. Pra ir esfumando só no côncavo. Vai ficar mais marcadinho o seu côncavo. Agora eu também vou pegar um pincelzinho de esfumar. Mas esse é bem fininho, ó. Esses pincéis mais fininhos, assim, ele é mais de precisão. Então ele vai depositar uma maior quantidade, assim, da sombra, sabe? No local só. Ele não vai expandir, não vai esfumar. E aí, pra isso, eu vou pegar esse tom de marrom aqui. Que ele é bem escuro e bem quente. E eu vou aplicar rente aos meus cílios superiores aqui. Como se fosse um delineado. Aí você só faz isso, ó. Deposita assim, ó. Bem aqui por fora primeiro. E traz pro meio do olho. Só de fazer isso, você já fez um detalhezinho aqui na raiz dos cílios. Já faz um charmezinho. Aí se você quiser, ó. Pega o preto. Tira bem o excesso. E passa por cima. Se você quiser um efeito mais tipo, Ai, eu queria fazer um delineado. Eu não sei fazer. Então bota a raiz dos cílios aí, pretinha. Olha aí. Já fez um detalhezinho preto aqui, Marcadinho nos olhos. Mesmo sem você saber fazer um delineado. E aí finaliza com máscara de cílios. Eu tô amando esse rímel aqui, gente. Ele é um pouquinho carinho. Achei uma promoção dele. Comprei ele super barato. Porque ele tá perto de vencer. Os meus preferidos. Esse aqui da Vult. Super Lashes. Tem esse aqui também da Ruby Rose. Lash Formation. E pra quem se mela muito com rímel, gente. É, tem jeito. Principalmente se você tá com a maquiagem mais neutra. Assim, é muito bom. Aplica o rímel sem problema. E depois, se ficar melado aqui em cima, É só você deixar secar. Não limpa. Depois você vem com cotonete. Quando ele secar. E você vai passando assim. Que o cotonete tira tudo. Sem tirar a sua maquiagem. Então rímel não tem mistério, né? É só aplicar aqui. Como se você fosse penteando aí os seus cílios. Com a parte mais fininha assim do pincelzinho, ó. Do aplicador. Você vem aqui nesses cílios mais pra dentro do olho. Fiz a primeira camada. Aí ainda tem isso, tá? Os cílios não vão ficar maravilhosos, super cheios, perfeitos na primeira camada. Cada camada é cada vez que você coloca o aplicador aqui dentro e pega produto, tá? A primeira camada não vai ficar perfeita. Então paciência. Vai passando assim, ó. Vai aplicando a primeira camada. Depois você volta. Faz uma segunda camada aqui. E aí você vai chegando no resultado que você deseja. E aplica o rímel assim, ó. Olhando pra baixo. Coloca um espelho embaixo assim. E você vai olhando nesse ângulo que aí você consegue aplicar melhor sem se melar tanto. Se você quiser aplicar aqui embaixo, você já vai mudar o olhar, tá? Você vai colocar o espelho mais pra cima, senão você vai se melar todinha aqui. E com a parte mais fininha, menorzinha aqui do aplicador, essa pontinha, você aplica nos rílios... Nos rílios. Nos rílios de baixo, inferiores. Eu passo assim o dedo, que é pra tirar o excesso que fica nas pontinhas, pra não melar aqui embaixo. Olha só, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu melei um pouquinho aqui, ó. Minha pálpebra. E aí eu estou esperando secar aqui. Deixa secar bem, aí depois você vê com cotonete. Sem produto nenhum, sem nada. Se você vir assim, ó, passando levinho por cima, que ele vai retirando, sem tirar sua maquiagem toda. Agora vamos pro batom, vamos finalizar mesmo a maquiagem. Vou só aplicar um batom líquido mate. Ele é muito bom se você tem dificuldade pra aplicar um batom que é embala, que é mais sequinho, né? Ou até um batom que é cremoso. E aí geralmente é mais difícil um pouquinho de você fazer bem perfeito, fazer aquele contorno no lábio bem perfeito. Eu indico pra você que tem dificuldade, o batom líquido mate, né? Que ele vem assim. O aplicador dele é como se fosse um pincelzinho, né? Então ele traz mais precisão pra você conseguir ver o que tá fazendo e fazer melhor, né? Bem feito. Então é só você vir com ele aqui, ó, aplicando. E aí você vai só desenhando e preenchendo de acordo com a sua boca, respeitando o desenho natural dela. Gente, agora que eu lembrei que eu esqueci de passar o blush, vou passá-lo aqui no final mesmo. Mas é porque o contorno fica bem perfeitinho também, né? Parece um blush. Vou passar esse aqui, ó, o Santa Make Blush da Luisense. Eu também uso um pincel bem gordinho assim, ó. Parece um pincel de pó, tá vendo? Pega o produto, tira o excesso. Esse blush é bem pigmentado. E dou batidinhas aqui, ó, na maçã do rosto. E vou voltando, subindo. Agora sim, maquiagem prontíssima. Olha só, gente, como fica linda. E eu amei o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece, tá? A maquiagem é prática. Então quanto mais você vai praticando, mais você vai aprendendo. Tudo na vida é isso, né, gente? A gente tem que praticar pra gente poder aprender e conseguir fazer o melhor possível. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra mim aqui embaixo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrita. Vai fazer parte da nossa família. E não esquece, manda esse vídeo também pra uma amiga que você sabe que não sabe se maquiar. Então já envia pra ela. Amiga, olha esse vídeo de Jéssica. Que babado pra tu aprender a se maquiar. Tá muito fácil. Então compartilha aí com quem você acha que precisa. E me acompanha também lá no Instagram, JéssicaMeloOficial. Vai ver lá também o truque da sobrancelha, que tem muito conteúdo por lá também. Então me segue no Instagram. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Deixa aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem sobre maquiagem. Se vocês gostaram desse estilo aí, ensinando pra quem não sabe nada mesmo, comenta aqui que eu já vou me organizar pros próximos conteúdos relacionados à maquiagem por aqui. Então comenta, tá? Por favor. Tô esperando você aí. Tchau.